Música Mas tudo bem? Então, hoje eu vou começar um vlog Eu vou fazer compras no mercado Vou também ver alguma decoraçãozinha pra sala Ver se eu consigo comprar hoje E eu vou gravar tudinho pra vocês Vem passear um pouquinho com a gente? Não sei se vai ser só hoje que eu vou gravar Ou se vai ser amanhã também Porque amanhã eu tenho aniversário da minha irmã Provavelmente eu vou gravar amanhã também Então vem com a gente, vem passear um pouco Escolhi a almofada Pra decoração da sala Que é lojinha de 12 reais Bastante coisa, já Ai que fofura Vou levar esse lençol Olha meninas, panelas Tudo a 12 reais Comprinha mais baratinha Que hoje, olha Compra Tá no carrinho Oi amor Bonito mesmo Olha essa fruteira Olha o retofagênio Compra Olha o retofagênio Quase terminando já A gente vinha comprar uma louça Pegamos pra louca Não tem nem escolher Vou levar duas Só estraga Legumes né Não compramos todos O que a gente queria Até choveu As alunas Tá comendo Os chips Olha que gracinha Mamãe Mamãe Cadê a mamãe Chama mamãe Chama Mamãe O que eu comprei na papelaria Foi Essa Joguinho de canetinho Pra fazer as coisas No meu adversário dela Foi esse aqui Só que tá Tá crepe Que eu comprei Pra fazer Eu quero fazer uns quadrinhos Aí eu vou usar ela Comprei Esse estilete Que eu paguei 1,45 Esse compasso Que eu tava precisando De mais Nele eu paguei 4,9 Comprei Esse aqui De marcar CD O ponto dela É bem fininho Olha Esse eu comprei Do 12 né Eu comprei Essa daqui Olha só Pra você ver Olha pra vocês Aí Entampi em tudo De 12 reais Hoje eu acho Que eu não vou fazer Mais nada Amanhã Se eu for fazer Alguma coisinha Eu vou gravar Pra vocês Que amanhã É o aniversário Da minha irmãzinha Pra ir Daí eu vou gravar Algumas coisinhas Fazendo uma bagunça Olha eu tô fazendo bagunça Agora fica em pé No berço Fica comendo o berço Tá com os quatro dentinhos Eu vou ficar comendo tudo E eu comprei Algumas coisinhas Na farmácia Sábado E a gente tá indo No aniversário Da minha irmãzinha Olha como é que eu tô gatinha Olha Olha que gatinha Gente Olha nosso look hoje Tias Olha Minha vizinha Minha vizinha bonita Olha De voltinha A coisa mais linda Olha a coisa mais linda E eu tô de Normalzinho Mas então Chegando mais Vou gravar mais pra vocês Desse eu gravo Minha irmãzinha De alerquim Mas eu gravo certinho Pra vocês Tá bom Até depois Olha Linda, linda, linda E o painel dela Lindo E eu já tô comendo Já ia ir comendo E eu já tô 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 comendo Tchau. 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 Ele aceitou. Alecander. Olha lá, mãe. Olha lá. Nossa, descobriu. Pode apagar. Pode apagar. Ih, mãe, descobriu. Foi de nada. Olá, tudo bem? Fiquei meio sumida do vlog. Mas é que ontem foi domingo e só choveu. Praticamente eu não fiz nada. No aniversário da minha irmãzinha mesmo, só choveu. Desde sexta-feira tá chovendo bastante. Ignorem esse negócio na minha boca. E eu vou encerrar esse vlog por aqui, que eu não vou fazer mais nada. Amanhã a Luna tem pericultura e quarta-feira a Luna tem a vacina, tadinha. E, meninas, eu vou mostrar o que eu comprei de decoração pra sala, que eu acabei não comprando muita coisa. Eu saí pra comprar aquele dia e acabou que o tempo fechou, ainda no final eu acabei tomando um pouquinho de chuva porque a gente tava indo embora e acabou chovendo do mesmo jeito. E... E daí eu acabei não comprando o que eu ia comprar. Mas conforme eu for comprando eu vou mostrar pra vocês, tá? E o que eu comprei eu vou mostrar no diário de decoração da sala. Foi pouquinha coisa. Só que daqui a uns dias eu vou sair de novo e vou comprar as coisinhas que tá faltando. Porque vai nos pouco também, o dinheiro é pouco, né? E como a gente desce de carrinho não tem como ficar comprando trazendo de monte. E a Luna tá aqui, ó. Dormindo bem gostoso. Mas, meninas, eu espero de coração mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram deixe de deixar o gostei. Que me ajuda bastante. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Tchau! Fiquem com Deus!